Olá, estou feliz de abrir o sábado aqui da Campus Party. Hoje eu vou falar sobre software aeronáutico embarcado, sobre o processo de verificação desse tipo de software. Me apresentar para vocês, eu sou o Gregório, eu tenho nove anos de experiência na Embraer, eu entrei lá em 2008. Atualmente eu trabalho na área de verificação de software embarcado na empresa e durante esse período que eu estive lá, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia aeronáutica no ITA. Eu entrei como engenheiro eletricista na empresa, fiz uma pós em comunicação e jornalismo na Uniara, apesar disso aparentemente não ter nada a ver. Fiz um curso de gestão e liderança lá no MIT também e eu coloquei esse símbolo do ICAS aqui embaixo em 2018. O ICAS é um congresso do Conselho Internacional de Ciências Aeronáuticas. É um evento muito grande que acontece a cada dois anos e esse ano é a primeira vez que ele vai acontecer na América Latina, vai ser lá em Belo Horizonte e eu faço parte da comissão organizadora do ICAS. As inscrições vão estar abertas a partir da próxima semana e ele acontece em setembro, a partir do dia 9 de setembro. Então é um evento muito legal para quem tem interesse na área aeronáutica e vem gente do mundo inteiro. O último aconteceu na Coreia, que foi há dois anos atrás. O próximo vai ser na China. Então é um evento que acaba reunindo o mundo inteiro. E como esse é o único que vai acontecer aqui no Ocidente, num período curto, então provavelmente ele vai trazer muita gente aqui para o Brasil. Falar sobre verificação de software. Por que isso é importante? Eu vou começar mostrando alguns exemplos de acidentes que foram causados por problemas de software. Esse aqui, o foguete Ariane 5, eu acho legal que ele estava sendo mostrado nas vinhetas entre as palestras. Se vocês repararem, em todos os palcos tem algumas vinhetas que ficam passando. Em uma delas tem uma imagem desse foguete voando. Antes dele começar a operar, em 1996, no primeiro teste, quando ele foi lançado, ele não atingiu a altura e a velocidade desejados. Ele carregava vários satélites para estudos de interação entre campos magnéticos terrestres, ventos solares. Mas como ele não conseguiu atingir a altura, ele teve que ser explodido. A causa disso, aparentemente boba, foi a conversão de velocidade de 64 bits para 16 bits. Então deu um overflow no contador. E acontece que esse mesmo código também era usado no sistema de controle alternativo. Então, o sistema principal falhou, o sistema alternativo também. O software não conseguiu ser executado da forma como foi previsto e o foguete teve que ser explodido, causando prejuízo de milhões de dólares. Eu estou falando aqui de avião e de foguete. São coisas muito próximas. O processo de desenvolvimento de software está no ramo da engenharia aeroespacial. Então, são coisas que têm muitas semelhanças. Outro acidente foi esse do Airbus A400, em 2015. Aconteceu quando eles estavam fazendo o ensaio em voo desse avião cargueiro militar. Quatro tripulantes morreram e dois ficaram feridos. A causa, uma configuração errada do software de controle dos motores. Então, os pilotos tentaram realizar uma manobra. O software estava configurado de uma maneira diferente do que eles esperavam. Acabou acontecendo o acidente do avião. Mais um exemplo da ExoMars, que foi um módulo que não conseguiu pousar em Marte. Era um projeto de um bilhão de euros. E o problema foi a saturação da unidade de medida inercial do módulo. Quando ele estava pousando, os paraquedas abriram antes da hora. Não foi suficiente para atenuar a queda. E houve uma queda muito violenta, a partir de mais ou menos 3.7 km de altura. E a sonda explodiu, quando colidiu com o solo. Esses são só alguns exemplos para mostrar um pouco da importância do software dentro da operação de aeronaves e de foguetes e de cápsulas espaciais. E mostra qual é a importância desse trabalho. Apresentando dois conceitos de safety e security, quando a gente vai traduzir para o português, a gente fala simplesmente segurança. Mas, em inglês, existem diferenças bem claras entre safety e security. O safety está relacionado ao físico. Então, é a proteção contra os danos ligados ao equipamento, às instalações e às pessoas. E o security é o lógico, que é a proteção das informações que são processadas por sistemas digitais. O que eu vou falar aqui do processo de verificação do software aeronáutico está relacionado ao safety, a segurança de voo. Para a gente garantir que a aeronave faz exatamente aquilo que se espera que ela faça. Se a gente falar de software aeronáutico, a gente vê que hoje ele está presente em vários sistemas. Desde o sistema de controle de aeronave, que é um dos mais importantes, até o próprio sistema de entretenimento, para você ver uma TV ao vivo ou jogar um joguinho na tela da cadeira do avião. E pensando em problemas, quando a gente tem um problema de hardware, é relativamente simples. Um componente de hardware falhou, você substitui ele por uma peça sobressalente. Então, é plug and place. Você tira um, troca e pronto. Agora, quando a gente vai falar de software, se houver uma imperfeição no software, quer dizer que houve um erro no processo de desenvolvimento. O software faz exatamente aquilo que a gente pediu para ele fazer. Então, se ele está fazendo uma coisa diferente, não é porque tem uma falha lá, é porque a gente pediu para ele fazer errado. Então, a gente tem que garantir que ele faça exatamente aquilo que a gente quer que ele faça. Não dá para a gente falar, ah, o software falhou. O software foi desenvolvido com um erro em seu processo. E o processo de verificação de software aeronáutico busca garantir que não há nenhum erro nesse processo. Para cada aeronave voar comercialmente, ela precisa ser certificada por uma autoridade certificadora. No Brasil, a gente tem a ANAC. Nos Estados Unidos, tem a FAA. Na Europa, a EASA. Então, para operar em cada um desses países, a aeronave precisa passar por um processo de certificação local nesse país. E essa autoridade, ela tem algumas exigências. Ela considera o software como parte de um sistema ou do equipamento. O software, ele não é certificado separadamente. O equipamento que contém esse software, que ele vai ser certificado. Sem essa certificação, o avião não pode voar. Para o software, o que as autoridades consideram como cumprimento dos requisitos mínimos, é um documento que chama DO-178C. Que ele é chamado de Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. Esse documento, a DO-178C, tem vários documentos associados que tratam de algumas questões específicas. Por exemplo, a DO-248C, traz informação de suporte. A DO-330, ela fala de qualificação de ferramentas. A 331, fala sobre o desenvolvimento e verificação baseada em modelos. A 333, fala em orientação a objetos. A 332, orientação a objetos. E a 333, em métodos formais. Então, basicamente, para que um software que vai ser embarcado em um avião seja certificado, ele tem que seguir a DO-178C. Se você quiser incluir algumas questões adicionais do software, como orientação a objeto, você tem que seguir regras adicionais. Orientação a objeto é muito usado hoje em dia, mas não para software aeronáutico. Por quê? Você já tem um nível de exigência muito alto com a DO-178C. Se você quiser colocar orientação a objeto, você vai ter que seguir mais regras e aí isso acaba, de certa forma, inviabilizando o processo de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a gente está na finalização do software do Embraer E2-190, que é um avião que vai começar a operar esse ano. E esse processo de desenvolvimento e verificação durou mais de cinco anos. Só na equipe de verificação são mais de 20 engenheiros de software envolvidos no tempo. Então, se você vai pensar, 20 engenheiros envolvidos em verificação e teste durante um período de cinco anos é uma carga de trabalho muito grande. Tudo isso para poder garantir a segurança de voo. E de onde surgiu essa DO-178C? Ela foi um guia que representa o consenso da comunidade aeronáutica. O que é a comunidade aeronáutica? São as companhias aéreas, os fabricantes, as universidades, fornecedores, todo mundo que está envolvido com eles. Eles se reuniram no conselho para poder definir quais eram as normas aceitáveis. E aí as autoridades certificadoras, como a ANAC, a FA e a ASA, reconheceram a DO como a forma de cumprimento dos requisitos de segurança para um software aeronáutico. É importante lembrar que a DO define os elementos-chave que devem ser cumpridos. Ela fala em objetivos a serem cumpridos. E cada empresa fabricante, ela mostra como ela vai cumprir esses objetivos. Então, a gente tem que apresentar para as autoridades certificadoras uma resposta para cada um desses objetivos, falar o que a gente está fazendo para cumpri-los. Então, assim, não existe um estabelecimento de formatos. É um estabelecimento de objetivos. E esses objetivos, eles são definidos a partir de diferentes níveis de software. Esses níveis, eles são escolhidos a partir da contribuição do software numa condição de falha que ela é determinada pelo processo de safety assessment, que é a definição da avaliação de segurança da aeronave. E quanto maior o nível de software, maior é o esforço que a gente vai ter que fazer para poder mostrar o cumprimento dos requisitos de certificação. Então, a gente tem cinco níveis. A, B, C, D e E. Sendo que A é o catastrófico, ou seja, uma falha em um software nível A pode causar uma falha catastrófica no avião, pode causar um acidente, uma perda de função crítica necessária para voar ou pousar com segurança. Até o nível E, lá embaixo, que é uma falha que ela não vai ter impacto em segurança nenhum, tanto na operação da aeronave ou na carga de trabalho da tripulação. Para o nível E, a gente não tem nenhuma exigência da D.A. 178C. Então, é claro que são realizados testes, realizada verificação, mas a gente não precisa demonstrar o cumprimento desses níveis para poder certificar o software da aeronave. Entre o catastrófico e o sem efeito, a gente tem o Hazardors, que é quando tem um impacto negativo na segurança ou no desempenho, ou pode reduzir a capacidade da tripulação para poder operar a aeronave, o avião fica limitado no seu voo e pode provocar uma lesão grave ou fatal nos passageiros. No médio, a falha é significativa, mas tem um impacto menor. Pode causar um desconforto no passageiro, mas não lesão. E vai aumentar significativamente o esforço da tripulação. E o minor é a falha notável, mas que tem um impacto menor. Pode causar um desvio de rota, mudar o plano de voo ou um desconforto para os passageiros. E aí, para cumprir os objetivos da D.A. 178C, para cada nível a gente tem uma quantidade diferente. Então, assim, o nível A são 71 objetivos que a gente precisa demonstrar a cumprimento. O nível B são 69. Apesar de ser só dois de diferença, esses dois objetivos, eles fazem um impacto muito grande no esforço de trabalho. E lá embaixo tem o exemplo de uma tabela. Eu não sei se... Aqui eu estou com a resolução muito pixelada. Eu não sei se do fundo dá para ler. Dá para ler do fundo aí, tranquilo? Mais ou menos? Mas é só para mostrar um objetivo. Por exemplo, o código-fonte tem que ser de acordo com os requisitos de baixo nível. E aí tem uma tabelinha aqui embaixo. Aqui nível A, nível B, nível C e nível D. Ou seja, nesse caso, para o nível A e nível B, a gente tem que cumprir com independência, que é a bolinha fechada. Para o nível C, tem que cumprir, mas sem independência. E no nível D não precisa ser cumprido esse objetivo. O que é que é independência? É que a pessoa que verifica não é a mesma que desenvolve. Então, eu faço, outra pessoa verifica. Se eu verifico, outra pessoa tem que ter feito. Então, alguns objetivos têm que ser garantidos com independência. E dentro da DO, a gente tem vários processos. Cada processo tem seus objetivos. Então, tem o processo de planejamento de software. O processo de desenvolvimento em si, que é a parte que você vai fazer os requisitos, o projeto, a codificação e a integração. Além desses processos, a gente tem o processo de integração, que ele é dividido em verificação, garantia de qualidade, controle de configuração e certificação. Nisso, a gente tem um desenvolvimento em ver, não precisa se preocupar com o que está nas letrinhas pequenas aí, não. Na verdade, cada um dos processos está encaixado nesse ver, sendo que quanto mais alto, mais alto o nível e quanto mais baixo, mais baixo o nível. Então, se a gente tem lá em cima o software, o planejamento do software, lá embaixo tem a integração que a gente já está pensando no código que está sendo embarcado na aeronave, bit a bit mesmo. E o que está de azul são atividades que fazem parte do processo de verificação. Então, o processo de desenvolvimento é só um dos quadradinhos aqui, bem pequenininho. Então, o que mostra que o esforço de verificação acaba sendo muito maior que o esforço de desenvolvimento. E o que a gente tem que garantir em todas essas etapas? A rastreabilidade. Então, no primeiro nível lá, de roxinho, a gente tem os requisitos do sistema. É o que os sistemistas da aeronave passam para o desenvolvimento de software sobre o que a aeronave tem que fazer. Então, tem uma linha pontilhada lá, a gente recebe os requisitos sistêmicos e passa a desenvolver, a fazer os requisitos de alto nível de software, que estão em azul, os requisitos de baixo nível e até o código fonte. A rastreabilidade, ela tem que garantir que tudo que está definido nos requisitos de sistema tem que estar explícito nos requisitos de alto nível e vice-versa. Tudo que está nos requisitos de alto nível tem que estar nos requisitos de sistema. Não pode ter nada que apareceu do nada no meio do código, a não ser, no exemplo aqui que a gente fala, que é o requisito derivado, que ele apareceu no processo de requisitos de baixo nível. O que é o requisito derivado? É alguma coisa que precisa ser inserida no processo para que ele consiga operar ou consiga fazer alguma implementação de código. É algo que não está, que em alto nível você não conseguia enxergar, mas por questões de implementação você tem que colocar. Esse requisito derivado, ele precisa ser acompanhado de uma justificativa e essa justificativa também tem que ser validada, inclusive pela equipe que faz a análise de segurança, o safety assessment. Então, cada etapa que a gente vê do desenvolvimento, tanto requisito de alto nível, baixo e código, tudo isso tem que estar muito bem encaixado, muito bem rastreado, não pode ter um bit, um comando fora do lugar. E quando a gente vai fazer a verificação, a gente vai, nesse nível mesmo, a gente vai olhar todas as variáveis de cada if, de cada else, a gente tem que garantir que o código está sendo passado por todas as linhas, por todas as condições possíveis. E aí o processo de verificação de software, ele vai ter o objetivo de garantir que o software não possua imperfeições. Que é o que eu comentei um pouco no começo, o software ele não falha, ele sempre vai fazer exatamente aquilo que a gente mandou ele fazer, mas ele possui imperfeições. Então, quando a gente verifica, a gente quer garantir que ele não tem nenhuma imperfeição inserida. E ele é um processo que avalia que se o que está desenvolvido, está de acordo com o que foi especificado. Eu já falei um pouco disso também, que é que conforme o nível de software, o esforço de verificação é muito maior que o esforço de desenvolvimento. E conforme o nível de software, é necessária a independência para garantir o cumprimento dos objetivos. Na D1-178C, a gente tem 10 tabelas de objetivos, da 1 até a 10. Então, tem o planejamento, desenvolvimento, requisitos, design, código-fonte, teste, a verificação da verificação, gestão de configuração, garantia de qualidade e a certificação em si. O que está da A3 até A7 é a de responsabilidade de verificação. Eu não me der o trabalho de traduzir essa tabela, até para mostrar uma característica do mercado aeronáutico. Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente documenta, está em inglês. Então, quem tem intenção de trabalhar nessa área, precisa garantir que vai entender pelo menos o inglês técnico. É claro que quanto mais você se aprofundar na língua, melhor. E até os documentos que a gente faz para a ANAC no Brasil, boa parte a gente faz em inglês. Porque são os mesmos documentos que vão ser usados na certificação, na FAA, na EASA. Então, até para não ter o retrabalho e para garantir a unidade do processo. Porque se você traduz para o português e traduz para o inglês, você inclui uma etapa adicional no seu processo, que é mais uma etapa onde pode haver uma falha. Então, é importante que a gente mantenha a unidade. Então, para quem tem interesse nesse mercado, o inglês é um idioma essencial. E aí, por fim, no processo de certificação, a gente estabelece com a autoridade certificadora que há entendimento entre o que a gente fez e entre o que eles estavam pedindo para fazer. A gente tem um planejamento de como a gente vai cumprir isso e demonstra isso. Então, no começo do processo, a gente já se reúne com as autoridades, fala, olha, a gente vai cumprir esse objetivo desse jeito, esse desse jeito, esse desse jeito. E aí, a autoridade fala, beleza, pode continuar, pode seguir em frente. Quando a gente executa isso, termina o processo, a gente demonstra que a gente cumpriu. E nesse intervalo de tempo, existem alguns pontos que a gente tem algumas reuniões para avaliação. Igual eu falei, a gente está num processo de desenvolvimento que leva cinco anos. Se a gente começa a fazer errado e, no fim das contas, a ANAC fala, não, não aceita o jeito que você fez. Também a gente vai perder muito nisso. Então, é preciso estar muito alinhado com as autoridades certificadoras desde o início, para garantir que a gente está cumprindo todos os objetivos. Para mostrar um exemplo prático de um sistema, de um software, que a gente tem um processo de desenvolvimento nível A, robusto, eu vou mostrar o Fly-by-Wire. Eu trabalhei no, trabalhei barra trabalho no Fly-by-Wire, tanto do KC390, que é um cargueiro militar, quanto do E2, que é uma família de jatos comerciais. O que é esse Fly-by-Wire? É um software que vai traduzir as ações do piloto para superfícies de controle do avião. O que antigamente era feito por cabo, o piloto puxava um manche e isso acionava um cabo que mexia uma superfície de controle. Hoje tem o software no meio do caminho. E o software, ele está repleto de leis de controle que vão facilitar o trabalho do piloto. E o Fly-by-Wire, ele possui pelo menos dois modos. Um é o modo normal, que ele usa as leis de controle, que é onde está o software. E o modo direto, que ele manda o comando direto para superfícies. Então, ele faz um bypass nas leis de controle. Apesar disso, como não é por cabo, ainda tem a atuação do software. E o Fly-by-Wire é um software nível A. Ele pode causar uma falha catastrófica. Qualquer problema no controle do avião pode fazer com que ele caia. Então, por isso que a gente tem que ter um esforço muito grande de desenvolvimento. Aqui são alguns exemplos de artefatos que a gente usa nesse processo. Lá em cima está uma forma como os requisitos são representados. E a gente usa o software DOS, da IBM. E ele define em alto nível cada funcionalidade que você precisa implementar no avião. No nível de baixo são modelos desenvolvidos em Simulink. Esses modelos, eles implementam o que está sendo definido nos requisitos. E do modelo a gente gera o código. Algumas coisas são feitas com código gerado automaticamente a partir do modelo. Outras coisas têm implementação manual. O que é preciso para que a gente gere código automaticamente? A ferramenta tem que ser qualificada. Eu mostrei. Um dos documentos que suportam a DO, DO178C, é o que fala de qualificação de ferramenta. Então, uma ferramenta que está qualificada, quer dizer que a gente pode acreditar na resposta que ela está emitindo para a gente. Então, se a gente vai gerar um código automaticamente por uma ferramenta qualificada, a gente não precisa verificar esse software. Se a gente gera um código automático por uma ferramenta não qualificada, a gente vai ter que fazer o processo de verificação completo nesse código. Mais para baixo tem os testes e depois a bancada. É importante falar que para fazer os testes em bancada, a gente não executa os testes simplesmente no nosso computador, numa bancada, no avião direto. A gente tem várias etapas. Então, assim, primeiro a gente executa na simulação do computador. Depois executa o teste no SDK, que é um kit de desenvolvimento que tem o próprio processador que a gente pluga no computador. executa o teste na bancada, que já simula os computadores de comando de voo. Depois tem o Ironbird, que é um sistema que é como se fosse o avião sem o avião, só com sistemas. Então, a gente tem o avião montado lá para ver qual que é a interferência entre todos os sistemas. Para depois o software ser embarcado para voo. Então, a gente executa o mesmo código em vários níveis, em várias plataformas, por assim dizer, para garantir que não vai haver nenhum problema. Isso pode parecer redundante, e é um pouco, mas é importante que seja redundante. Até o próprio processo de verificação, quando eu falei de rastreabilidade, se você tem uma mudança e um requisito em qualquer nível, ou uma mudança no código, você vai ter que retestar, reverificar todos os níveis. Porque se você mudou algo embaixo, isso vai mudar em cima, vai mudar no outro nível também. Então, é um processo muito interativo e repetitivo, mas ele é necessário para poder garantir a segurança de voo. E como que o software do Fly-by-Wire fica no avião? A gente tem três FCCs, que é o Flight Control Computer. Cada um fica em uma região do avião. Na frente, no meio e atrás. Cada FCC tem três CCMs, que são os Computer Module. Cada um dos CCMs tem um processador diferente, de um fabricante diferente. Então, a gente executa as leis de controle em diferentes processadores, para garantir que tudo está sendo executado como poderia ser. Como a gente tem três CCMs em três FCCs, a gente acaba tendo nove processos paralelos e redundantes. Então, isso é muito importante. Quer dizer, pode falhar um computador, pode perder um FCC, pode perder um CCM, que a gente ainda vai ter o código de controle executando paralelamente e redundantemente. E a probabilidade de perder um desses é muito pequena. Então, vocês podem ficar tranquilos. O computador de controle de voo, ele não vai falhar, não vai trazer nenhum problema enquanto vocês estiverem voando. Pelo menos na Embraer, que eu estou lá garantindo. Não, mas falando dos outros fabricantes também, porque todos eles precisam passar por um processo de certificação, que são as mesmas autoridades certificadoras que a Embraer passa. Então, a gente pode ficar tranquilo com esse controle de voo. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser falar comigo. E eu vou responder as perguntas que vocês tiverem. Estou à disposição. E se não der tempo no período que a gente tem, a gente pode ficar aqui de fora conversando mais um pouco também. Obrigado. Me pergunta lá. Como é que funciona a verificação da verificação? Vocês usam alguma análise tática de código, algo parecido? A verificação da verificação, na verdade, é um processo que a gente define algumas normas e alguns procedimentos. E a gente tem que garantir que a gente está cumprindo aquilo que a gente se propõe. por exemplo, eu falo que cada... Eu tenho um plano de verificação lá que tem diversos níveis que eu vou ter que olhar em cada código, em cada modelo, em cada requisito. Então, eu tenho que garantir que eu estou cumprindo isso. Eu tenho que fazer os testes para tudo isso. Existe muito pouca automatização e boa parte é feita manualmente mesmo. Inspeção manual, com independência de diferentes pessoas. Porque se a gente for automatizar qualquer coisa, a gente tem que qualificar a ferramenta de automação. A gente tem algumas ferramentas qualificadas, por exemplo, para geração de teste. Parte dos testes que a gente gera são gerados automaticamente a partir do código. A gente qualificou uma ferramenta para isso. Mas parte dos testes não se caixam nessa ferramenta. Porque para que ela fosse qualificada para outros tipos de testes, a gente tem um esforço muito maior também. Então, a gente tem que ver o que é que vale a pena ser automatizado e o que é que não vale a pena ser automatizado. Mas tem muito trabalho manual mesmo. Minha dúvida é sobre o processo de desenvolvimento em si. Vocês empregam metodologias ágeis lá? Como é que é isso? Como é que a equipe interage? Como funciona? O processo do desenvolvimento de software para avião, ele é muito interativo e ele acaba sendo muito lento também. Porque a gente tem muitas travas no meio do caminho. A gente usa conceitos de metodologia ágil. Então, eu não vou falar, a gente usa o Gira, o Scrum. A gente usa o Gira para gerenciar as atividades. A gente usa alguns conceitos do Scrum, mas até pelo tamanho da equipe é difícil você ter essa agilidade. Então, na prática, o que a gente fez foi buscar o que é aplicável ao nosso processo e trazer o que há de bom. E, de tempos em tempos, a gente acaba mudando a nossa forma de trabalhar. Até nas metodologias ágeis, a gente tem os processos de review do sprint para a gente poder ver o que deu certo, o que não deu. Então, a gente usa isso para poder melhorar. E, de repente, uma dessas conclusões é a gente não pode ter um sprint de duas semanas, por exemplo. Então, a gente tem conceitos em si. É importante a gente estar atento ao que está acontecendo em metodologias ágeis e sempre buscando melhorar. Mas, pelas próprias características do nosso processo e pelas exigências, nem sempre a gente consegue ser tão ágil assim. E pela quantidade de gente envolvida, né? Quantidade... Oi? Quantas pessoas envolvidas? Pega o microfone, por favor. Só de cruzadas. São quantos? Você diz no processo de verificação ou desenvolvimento ou tudo? Olha, a gente tem alguns momentos que tem um pico maior de gente envolvida. Mas é algo entre 20 e 40, considerando desenvolvimento e verificação durante um período de uns 5, 6 anos. A minha dúvida em relação à redundância. Você mostrou ali que os dispositivos... Lá, você tem nove processadores trabalhando em paralelo. O software em si, o software embarcado, ele também tem a redundância em si? Software diferente ou é o mesmo? Isso é tudo garantido pela verificação? Não, o software é o mesmo. A gente vai garantir que ele está cumprindo todas as funções que ele precisa cumprir. O que muda é só o computador que ele está sendo executado. Mas a própria construção do avião em si, o fato de a gente ter nove computadores, três CCMs, a gente tem as votações dos sinais para ver se eventualmente algum sai do ponto e os outros vão mostrar qual é o sinal correto. Então, o software é construído de uma forma que a redundância venha em nível de hardware. Tudo bem? Quem quiser ingressar nessa área agora, o que é legal aprender para... O que vocês fazem? Linguagem? O que é legal aprender para começar nisso aí? Olha, das pessoas que eu conheço lá, praticamente ninguém trabalhava com isso mesmo, porque é uma coisa muito específica, sabe? E se você não estiver em uma empresa que desenvolva software para aeronaves, é um conhecimento que não é tão aplicável. Mas o que é que é importante? Conhecimento de linguagem de programação, sabe? Qualquer uma, porque... O importante é você entender bem como as coisas funcionam. Então, não precisa necessariamente... Ah, você é especialista em Java, Python... Não, você entende bem uma linguagem de programação. E as linguagens mudam ao longo do tempo também. Então, não é necessário você necessariamente se especializar em uma, mas você precisa saber programar. Uma coisa que a gente vê muito em universidade, e pouca gente vê fora da universidade, é o MATLAB e o Simulink. Isso é uma ferramenta muito importante, quando você está trabalhando com engenharia de sistemas em si. Não só no processo de software embarcado, mas você vai pensar num avião, são ferramentas importantes. Então, o MATLAB e o Simulink é algo mais fora do convencional, que está muito mais, pelo menos o que a gente vê, muito mais ligado ao meio acadêmico do que à aplicação direta. Então, isso é legal aprender. Com relação ao regulamento da D1786, isso é até complicado, porque nem acesso você vai ter. São acessos pagos. E é uma coisa que, quando você começa a trabalhar com isso, existe um tempo de aprendizado. E é esperado e compreensível que se tenha esse tempo de aprendizado. Então, eu acho que, se algo que te interessa é trabalhar com software embarcado aeronáutico, aprende bem a programar, independente da linguagem, procura um pouco de MATLAB, Simulink, e os códigos que a gente gera são em C. Então, isso é importante também. Eu queria saber um pouco mais sobre a parte mais do código em si. Tipo assim, que tipos de testes vocês geram, com que ferramentas e, assim, se vocês usam algum tipo de hardware in the loop para poder fazer o teste do... Porque, assim, eu trabalho com software embarcado também, eu sou desenvolvedora de firmware. E eu queria saber mais, assim, sobre os testes que vocês fazem da relação entre o hardware, por exemplo, você está usando um microcontrolador para controlar alguma coisa, e você quer fazer o teste desse controle. Como é que vocês fazem essa parte? A maioria dos testes que a gente desenvolve, eles são desenvolvidos em vetores de teste no Excel mesmo. A gente faz eles manualmente. Ou, então, a ferramenta que a gente tem para qualificar, que é qualificada para gerar esses testes, ela também gera os testes no Excel nesse formato. A gente usa algumas ferramentas do próprio desenvolvedor, do processador, para poder compilar esse código e para poder executar. Os testes, eles são rodados tanto no computador, quanto nos SDKs, na bancada. E a gente desenvolve os testes a partir dos requisitos, principalmente. Então, a gente vê se a tal entrada é uma porta OR. Então, a gente precisa testar que todas as condições, cada uma delas sendo positiva individualmente, ou todas elas sendo negativa, para poder ver essas variações. E a gente testa tanto no PC quanto no hardware em si. Respondeu? Bom dia. Com relação ao código-fonte que é desenvolvido para uma aeronave, existe o reaproveitamento desse código-fonte para outra aeronave? E como que é feita a atualização do software, quando é necessário? O software, a gente fala assim, em famílias. No U-E2, a gente tem, são jatos comerciais, que a gente tem o 190, o 195, o 175. São diferentes tamanhos, diferentes modelos. Para esse caso, que é a mesma estrutura, a gente tem, boa parte do código é o mesmo, e algumas coisas a gente tem flags que dividem para qual dos modelos o código é aplicável. Mas é o mesmo software que vai embarcado nos três. Agora, entre o KC390, que é um cargueiro, e o U-E2, a gente não tem um aproveitamento direto do código. Mas boa parte das pessoas trabalharam nos dois projetos. Então, assim, já tem um conhecimento das próprias leis de controle que estão sendo implementadas, tem coisas parecidas, mas o código em si não é reutilizado da forma como ele é feito. É muito mais pela experiência das pessoas em si. E com relação à atualização, de tempos em tempos o código é atualizado, ou para incluir uma nova funcionalidade. Mas se você tem uma atualização, você precisa passar pelo processo de certificação de novo. Então, elas acontecem, mas elas não são tão frequentes assim. Mas acontece. E quando existe uma atualização, os operadores recebem uma mensagem falando que existe uma nova versão do código, então ele tem que ir até um centro de serviço para poder fazer essa atualização do código. Porque os computadores de comando de voo, eles não se comunicam com os outros sistemas, não dá para ser simplesmente fazer um download e colocar, sabe? Você tem que chegar lá fisicamente e inserir a atualização do código. Mais alguém? Tá legal, obrigado pela audiência, obrigado por terem ficado até agora, obrigado por terem acordado cedo para assistir, e aí eu estou à disposição para quem quiser conversar mais um pouco aqui de fora. Obrigado.